Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal JM Soluções Para esse vídeo de hoje eu estou aqui na minha banca com esse ferro de passar da marca Cadence Esse daqui é o Cadence Prisma O modelo dele é o IRO605, ok? Esse ferro é o seguinte, ele está com um tipo de defeito aonde ele acende esse LED aqui normalmente Mas não esquenta, ok? Então, para esse vídeo de hoje eu vou ensinar a estar desmontando ele tudo passo a passo A gente vai realizar todos os testes aí para ver que tipo de defeito que ocasiona isso Aonde ele acende o LED mas não esquenta A gente vai analisar esse tipo de defeito E aproveitando o vídeo também eu vou estar ensinando a fazer todos os testes aí Para quando o teu ferro não liga, não dá nenhum sinal de vida, ok? A gente sabe que a maior dificuldade do pessoal aí quando se trata em relação a ferro de passar É na desmontagem, que um modelo sempre é diferente do outro Sempre eles tem parafuso interno escondido, o pessoal quebra um pouco a cabeça em relação a essa parte Mas a hierarquia, a instalação elétrica dele é praticamente a mesma para todos os ferros, ok? Então, por exemplo, você pegando aí um vídeo aí de um ferro de passar em específico Você vai conseguir estar fazendo os testes em todos os ferros, beleza? Mas se acaso você tem um desse modelinho aí, fica comigo aí até o final Que eu vou estar ensinando aí passo a passo A gente vai desmontar ele, está fazendo todos os testes Caso você também dá manutenção e ainda não pegou esse modelo É interessante também você ficar até o final para ver como que desmonta ele Para quando você pegar um desse modelo aí já ir direto ao ponto, ok? Só lembrando então, se você ainda não é inscrito no canal Clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações E deixa marcado a opção todos para que dessa forma Todo vídeo que a gente subir aqui no canal, o YouTube já vai estar te mandando a notificação Para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal, ok? Já vai logo abaixo e já deixa o seu joinha para estar ajudando o canal Isso é muito importante para a gente se manter ativo aí para toda semana Estar sempre postando muitas novidades aí, muitas dicas aí Para sempre estar ajudando vocês aí que acompanham o canal, beleza? Então vamos lá então, deixa eu colocar ele aqui na tomada para vocês verem E vamos fazer uma análise primeiramente nesse tipo de defeito Quando acontece isso? Hoje em específico eu estou aqui com esse ferro da marca Cadence Prisma Mas o que eu vou ensinar aqui, os testes servem para qualquer modelo de ferro Vou ligar ele para vocês verem Acende normal, desligou, apaga normalmente Acende normal, mas não esquenta, não faz nada Como que analisa um defeito desse daqui sem precisar desmontar o ferro Se você quer passar um orçamento aí rapidamente para um cliente teu Se o LED do ferro está acendendo É sinal que o cabo do ferro está ok, o cabo não está rompido Se ele liga e desliga normal Isso é sinal que o termostato está funcionando perfeitamente E também se ele liga e desliga normal Está acendendo o LED normal É sinal que está chegando tensão nas resistências E isso é sinal que o fusível térmico dele não está rompido Então o que sobra? Quando acontece isso, provavelmente é a resistência dele que está queimada Mas tem a possibilidade também Aquele cabo que vai no pino da resistência Ali acontece também dele apodrecer e soltar da resistência É muito difícil acontecer, mas eu já peguei modelo que acontece isso Também é o mesmo sintoma se acaso acontecer Ele vai acender o LED e não vai estar esquentando Então eu vou desmontar ele E vou estar fazendo todos os testes aí E confirmar se realmente é a resistência que está queimada Onde provavelmente vai ser Beleza? Então vamos lá, vamos ver por onde vamos começar aqui Hoje eu vou fazer os testes aqui Usando o teste, a pilha que a gente montou aqui no canal Ok? Se você ainda não tem esse teste Se interessa em fazer um aí Ele é bem simples de estar montando Você faz teste de continuidade nele Com a mesma precisão do multímetro Que você testa interruptor Testa se carvão está entrando em contato com o induzido Ou seja, eletrodoméstico, ferramenta elétrica Em geral, testa os cabos Normal, você consegue fazer o teste de continuidade Que é o teste que a gente que é técnico mais usa Você consegue fazer tudo com esse simples aparelho de teste aqui Vou estar deixando o link dele aí na descrição desse vídeo O link é onde a gente tem o vídeo Que eu ensino a montar ele Que é bem simples Usa apenas duas pilhas, duas garrinhas jacaré E um LED Beleza? Prosseguindo aqui então Esse ferro aqui da Cadence Ele tem um parafuso interno bem aqui Tem uma capinha Primeiramente vou retirar esse parafuso Mas primeiro retirar a capinha dele Com o auxílio de uma chave Você já retira a capa Aqui com uma chave Philips média Vou retirar esse parafuso Philips Pouco apertado Prontinho Ele já veio até o final Ficou lá dentro Mas já veio Agora para retirar Depois de retirado esse parafuso Aqui resta só travas Para retirar aqui Vamos fazer uma alavanca aqui Com cuidado para não machucar o ferro Se você pegar aqui no cantinho Está vendo? São travas Você retira Já retirou Está vendo? Tem uma trava aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Sempre você alavancando Sempre você alavancando com uma chave Com cuidado para não machucar o ferro Você tira com facilidade Depois de retirado Essa parte aqui de cima Deixa eu retirar esse prensador aqui de cabo Para estar trabalhando com mais folga Aqui Ele é preso por esses dois parafusos Como eu explico em todos os vídeos Que eu faço de ferro Sempre quando eu tiro os parafusos Principalmente dos ferros De passar Eu deixo eles junto com a parte Que isso facilita muito na hora de montar Você não vai ficar com dúvida Em qual parafuso é em qual parte Lembrando que todos os vídeos Que eu tenho de ferro aí no canal Eu ensino a desmontar E ensino a realizar Toda essa sequência de teste Porque pode ser que especificamente Uma pessoa pega Em específico aquele vídeo E se eu não fazer todos os testes A pessoa fica perdida Por isso que eu acho interessante Estar fazendo os testes Em todos os modelos Onde eu ensino a desmontar Que é A maior dúvida aí do pessoal É na hora da desmontagem Depois tem que retirar Esses dois parafusos aqui E esse daqui Esses três parafusos Ok, os três parafusos são iguais Posso deixar junto Que não vai confundir Depois Vem aqui na parte de baixo Retirar esses dois parafusos Que é um pouco maior Ok, já soltei Deixa eu retirar aqui o botão dele Esse modelinho aqui Não tem parafuso debaixo do botão Mas eu retiro aqui Para facilitar Só alavancar aqui Ele vai soltar a travinha dele São só travas que prendem aqui Ok Depois que retirou então Esses três parafusos E tirou os dois de baixo Aqui já solta Olha como que ele é bem simples De desmontar O LED dele já está aqui Deixa eu retirar Esses dois parafusos maiores Que eu sei que eles É dessa parte aqui de baixo Não tem como confundir Os três menores Da parte de cima Ok Já Já estou com a base dele aqui Praticamente Só tirar esses três parafusos Já Vai ter acesso Aqui na parte elétrica dele Ó Vou retirar Esses dois prensadores Aqui do cabo Deixa eu pegar um alicate De pico aqui Só apertar eles E Puxar Você já Tira ele É uma latinha Que prensa o cabo Deixa eu retirar O outro também Ok Deixa eu abrir ele aqui Ó É interessante Sempre Antes mesmo De você desmontar O ferro O que você faz Você testar primeiramente O cabo Que o cabo Dos ferros Aí de passar Em geral Eles Acontece muito Deles que se romper Qual que é o lugar Que ele rompe mais Aqui perto Dessa luva E Aqui perto Do pino macho dele Então Às vezes Acontece de você Desmontar o ferro inteiro E não ver defeito E vai ver o defeito É no cabo Por isso que primeiramente Sempre testa O cabo do ferro Tem que ser feito Tem que ser feito Um teste de continuidade Nele Ó Vamos Colocar Uma ponta Aqui do nosso Teste a pilha E a outra aqui Ó O ledzinho Tem que acender Em um desses fios Então é esse Ó Tá vendo ó O led acendeu Normal É sinal Que esse pino Aqui Que sai nesse fio Aqui Não Esse fio Não está rompido Em nenhum ponto Agora vamos Aqui pro outro Ó O led deve Acender Aqui ó Ok ó Perfeito Esse teste Que eu estou fazendo É Pra quando O seu ferro Não dá nem sinal Tá No caso aqui É Quando acontece Essa situação Aqui Não precisava Nem estar fazendo Esse teste Porque aqui Se o led Está acendendo Como eu mencionei Pra vocês É sinal que o cabo Tá ok Termostato ok E fusível ok Beleza Então não precisava Fazer essa sequência Mas vou estar passando A sequência Aí porque Um dos maiores defeitos Que acontece Nos ferros De passar Aí é quando Ele não dá Nem sinal Ó Um tipo de teste Também Que sempre Dá certo Aí pra você Fazer Pra saber Se o seu cabo Pode estar Com má contato Ou rompido Você coloca Ele na tomada E você Vai mexer Nos pontos Que Ele Ele acontece De quebrar Acontece De dar má contato Que é aqui Perto da luva Com ele colocado Na tomada Com o ferro Com a chave dele Ligada Você mexe E sempre Prestando atenção No led Se o led Dá uma piscadinha É porque O má contato É aqui O que você faz Você corta Empurra Aqui pra dentro Tira a parte Tira a parte Fora Que você cortou E emenda Novamente Pronto Não tem precisão Trocar o cabo Todo Que esses cabos De ferro De passar Em geral Pelo menos Eu nunca peguei Só se às vezes Pega algum cabo Que o cachorrinho Come Corta tudo Aqui Mas cabo Rompido Aqui no meio Eu nunca peguei Acontece também De eles romper Aqui Porque muitas pessoas Quando vai tirar O ferro Da tomada Tem o costume De puxar Pelo cabo Não faça isso Tá galera Não faça isso Pra você que tá Dona de casa Que tá assistindo Que usa muito ferro De passar Sempre quando for Tirar da tomada Pega aqui Tem até o lugar Aqui da gente Pôr o dedo Pra retirar da tomada Se você puxa Aqui logo Você vai romper Esse fio aqui Ok Então dá também Pra você fazer Esse teste Pra saber Se o teu fio Tá rompido Aqui Que é um lugar Que acontece muito De ele romper Coloca na tomada E mexe Aqui também Com o ferro Com a chave ligada E prestando atenção No LED Se o LED piscar É porque O má contato O cabo rompido Tá aqui Porque quando ele rompe Ele fica ali Quase encostado E quando você mexe Dá aquela encostada E o fio pisca Aí o que você faz Você corta Compra outro pino macho Coloca aqui Pronto Resolveu o problema Ok Esse é um primeiro teste Simples aí Que você faz Antes de precisar Desmontar o seu ferro Ó Agora eu vou retirar Esses três parafusos Aqui Onde eu vou ter acesso A base dele Tá Beleza Aqui Aqui eu já estou com acesso A instalação dele Bem simples de desmontar Ó Vou explicar para vocês Aqui a parte elétrica dele Ó Tem esses dois fios Aqui que vem Da rede Aqui ó Que é o fio Do pino macho Ele entra Por esses dois Fios aqui Esse vermelho E esse azul Deixa eu deixar O LED dele Aqui no canto Ó Esse azul Que é um dos fios Que vem da rede Ele passa Direto Pelo fusível térmico Que está aqui E já alimenta Aqui um dos pinos Um dos polos Aqui da resistência Ok E junto com ele Aqui já vai Um dos fios Que alimenta A lâmpada Ok O outro fio Que vem da rede Ali É o fio Que passa Pelo termostato Esse é o fio Que quando Você liga O termostato Ele passa Continuidade Desse pino Para esse daqui Onde alimenta A resistência E esse LED Aqui acende Porque a outra perna O outro fio Aqui do LED É junto Com a saída Aqui do termostato Beleza O termostato Ele é responsável Por fazer o controle Da temperatura Da resistência Do ferro Ok Todos os ferros De passar Vai ter Um termostato Por isso que Quando a dona de casa Está passando a roupa É normal Você ver Esse LED Do ferro Às vezes ele acende Apaga Acende Apaga Isso é sinal Que o seu termostato Está funcionando Perfeitamente Porque quando Quando a resistência Chega na temperatura Ideal Aquela haste Ali de bimetal Ela se levanta E afasta O contato Ali Um contato Do outro Aqui do termostato Aonde corta A tensão Da resistência Aí quando Ela começa A esfriar Novamente Aquela haste Lá se abaixa Aonde encosta Um contato No outro Novamente Aonde volta A alimentar A resistência E acender O LED Novamente Ok Então a instalação Dele São bem simples Dos ferros De passar Não tem Muito segredo Deixa Deixa eu fazer Os testes Aqui então Para vocês Verem Os testes Que devem ser Feitos Aí no seu Ferro de passar Para quando O seu ferro Não dá Nem um sinal Depois de testado O cabo Se o cabo Estiver ok Prossegue com a desmontagem Você tem que vir Para essa parte Aqui Essa parte O que você tem Que fazer primeiro Vamos por ordem O que queima mais Depois do cabo Vem o fusível térmico Vem aqui no fusível térmico Aqui é a entrada Do fusível Ele vem aqui E sai aqui Então O nosso teste A pilha A lâmpada Dele deve acender Bem aqui Se não acender Seria sinal Que o fusível Estava queimado Acendeu O fusível Está ok Beleza Esse mesmo teste Que eu estou fazendo Aqui vocês fazem Com o multímetro Faz com a lâmpada Em série Também Tá galera Aqui hoje Especificamente Eu estou usando O teste a pilha Mas você pode usar O multímetro Na escala de bip Para fazer esses testes Então testou O fusível térmico Tá beleza Pela ordem Depois o que vem O termostato Vamos deixar o termostato Aqui na posição Desligada Aqui é a entrada Dele O fio que vem da rede Ele entra aqui E quando você liga O termostato Ele sai aqui Então vamos colocar Um plug Aqui da nossa Lâmpada de teste Aqui na entrada E o outro Aqui na saída A lâmpada Não está acesa Porque o termostato Não está ligado Vou rodar Vou ligar ele Liguei A lâmpada Acendeu Quando eu ligo ele Encosta um contato Lá no outro Vou desligar O contato se afasta Vou ligar Para vocês verem como Que é bem prático Usar esse teste A pilha Como ele é bem preciso Para fazer os testes De continuidade Desliguei Então isso é sinal Que o termostato Está Beleza Como Eu fiz o análise Lá no começo Só pode ser O A resistência Dele Então Que está Rompida Então Testou O fusível térmico Testou O termostato Está ok E o cabo Está beleza E ele acende O LED E não esquenta Vem aqui na resistência É o teste de continuidade A resistência Deve dar continuidade De um pino Para o outro Então vamos ver Se o nosso LED Vai acender aqui Como eu falei Para vocês Às vezes pode acontecer De apodrecer Esse pino E esses fios Soltar Por isso que nem sempre Pode ser a resistência É uma possibilidade Muito remota De acontecer Esse fio Aqui se soltar Mas eu já peguei Alguns casos Já Ok Vamos colocar aqui E aqui Olha lá Nada Está vendo Resistência Queimada Deixa eu fazer O teste Aqui Com o último Só para vocês Verem que a tensão Está chegando Normal na resistência Deixa Colocar aqui Para evitar Para a gente Trabalhar aqui Com segurança Como vocês Viu É bem simples Dar manutenção Em ferro de passado Não tem Não tem segredo Ok Os testes Que vocês fazem São esses mesmo Que eu estou fazendo Essa sequência De teste Todos os ferros Que você desmontar Você vai ver Vai ter um fusível térmico Vai ter o termostato E a resistência Deixa eu alimentar Ela aqui Vou ligar o ferro O LED do ferro Vai se acender Vou ligar Acendeu Normal Acende Normal Vocês vai ver Que vai estar chegando Tensão Aqui na resistência Deixa eu pegar O meu multímetro Aqui Vou colocar Ele aqui Na escala De energia Alternada Vou colocar o meu Em 200 volts Porque a minha Tensão residencial Aqui É 110 Lembrando Que A energia Que a gente usa Em casa É energia alternada Se você está começando Usar multímetro E agora Ela tem Esse símbolo Aqui Do acento Tio Está vendo V E tem um Tio Esse é os testes Que a gente faz Com a nossa Tensão residencial No caso A minha É 110 volts Se a de vocês For 220 volts Tem que colocar Aqui na escala De 600 Você não pode Usar na escala De 200 Na tensão 220 volts E aqui Onde tem Esse V E um tracinho Reto É onde É a energia Contínua Beleza Energia contínua É energia De bateria 12 volts É as energias Que sai Da saída Das placas Fonte Ok De televisor Placa fonte Aí em geral Onde a energia Alternada Passa pela ponte Retificadora Ali Que é os diodos E sai Energia Contínua É feito Os testes Nessas escalas Aqui Ok Então sempre Atenção Nessa parte Coloquei Aqui então Na escala De 110 volts De 110 volts Deixa eu deixar O multímetro Aqui No cantinho Deixa eu escorar Ele aqui Para vocês Acompanhar Está dando Para ver Vocês vão ver Como está funcionando Tudo normal Aqui vai estar chegando Normalmente Olha lá Atenção 128 volts 129 Claro A gente fala Tensão 110 Mas sempre Chega um pouco A mais Olha lá Perfeito A resistência É chegando Tensão Na resistência Mas pelo fato Da resistência Está rompida Em algum ponto Aqui a resistência Ela passa Aqui por dentro E tem um filamento De fio Que passa por dentro Dela Esse filamento Se rompeu Em algum ponto Por isso Que ele não deixa Chegar a continuidade De um pino Para o outro Aqui Ok E falando Em valor Quando acontece Isso Para quando É esses ferros Mais simples Por exemplo Não compensa Estar fazendo O conserto Esse daqui Da cliente Mesmo Pelo fato De ser muito difícil Por exemplo Da marca Cadence Você pode Ser que acha No mercado livre Mas coloca o frete Em cima Acaba saindo caro E um ferro Desse daqui Um ferro simples Você paga Na faixa De R$65 R$70 No máximo Ou seja Para você Comprar Uma base Dessa daqui Para trocar A resistência É trocado Essa base Inteira aqui Lógico Sem fusível Térmica Sem o termostato Você troca Essa base Aqui completa Então Se for Esses ferros Simples Não compensa Não compensa Que numa base Dessa daqui Você paga Na faixa De R$40 De R$40 Coloca mais O frete Em cima Fica Praticamente Quais O valor Do ferro Uma base Que já está Bem queimadinha Aqui na parte De baixo Infelizmente É um ferro Que deu Perca Então a dica De hoje É essa Se ficou Alguma dúvida Pode estar deixando A tua pergunta No campo De perguntas Que sempre Quando me sobra Um tempinho Eu respondo Todas O pessoal Que acompanha E sabe Que sempre Eu estou Respondendo Só lembrando Então Tem as Playlists No canal Onde eu separei Os vídeos Por exemplo Só de ferro De passar Só de máquina De lavar Só de televisão Secador de cabelo E chapinha De micro-ondas De tanquinho De ferramentas Elétricas Está tudo Separadinho Ok Então por exemplo Se você tem Um ferro de passar De algum modelo Alguma marca Se precisa ver Como que desmonta Está meio perdido Vai lá no playlist Tenta procurar O seu modelo Que tem Bastante vídeos De modelo De ferro Diferente Onde eu faço A desmontagem E faço O passo a passo Dos testes Beleza? Então por hoje É isso galera Muito obrigado Para você Que deixou O seu joinha Se você ainda Não é inscrito No canal Não se esqueça De estar Escrevendo E ativando O sininho De notificações Para você Sempre estar recebendo Notificações Do Youtube Para você Não estar perdendo Nenhuma novidade Aqui do nosso canal Ok? JM Soluções A sua Melhor opção Um abraço E até a próxima Meus amigos Tchau 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 Obrigado.